de um crime bárbaro e que chocou o Londrina. Você deve ter visto ontem no Cidade Alerta, com o nosso Vinícius Buganza, que um idoso, o seu Valmir Queiroz da Silva, de 71 anos, um pedreiro, foi encontrado morto a facadas na casa dele, na Vila Romana. Mas, o que não se tinha ainda no Cidade Alerta, e que a polícia conseguiu esclarecer no comecinho da noite, foi que Wagner da Silva, de 44 anos, Cadeirante, filho da vítima, foi ele, o autor do assassinato do próprio pai. Eu vou repetir para você. Tem imagem do Wagner aí? Põe para mim, por favor. Um filho, Cadeirante, assassinou o próprio pai na Vila Romana, aqui em Londrina. É um absurdo essa história, gente. Enche a tela. Agora, você olha para esse sujeito, você imagina que ele tem cara de assassino? Você imagina que ele tem cara de alguém que vai tirar a vida do próprio pai? Ele foi preso. Eu vou trazer detalhes do depoimento do que ele disse à polícia, e uma coisa eu já te adianto. O delegado disse que todas as vezes que ele falava o nome do pai, ele demonstrava um ódio extremo. Já já eu trago detalhes do que é que ele falou, do que é que o Wagner falou do senhor Valmir. Porque antes, a gente vai entender como é que foi esse crime, acompanhado de perto pelo Lamartine Cortes. Em frente ao local do crime, a área isolada e a movimentação da polícia e também da perícia. Até aquele momento, o homem havia sido identificado como Valmir, de aproximadamente 70 anos. De acordo com conhecidos, ele era pedreiro. O corpo do homem foi encontrado dentro desta casa, em que ele morava sozinho. De acordo com a perícia, ele foi assassinado com um objeto cortante. O que a gente observou ali foi uma vítima fatal na região da cozinha, da residência. Muito sangue no local. Em relação às lesões, encontramos lesões características de arma branca. Então, algumas na região do peito, também do abdômen. Ainda impreciso o número exato, que será definido do exame do Instituto Médico Legal posteriormente. O corpo foi encontrado por dois homens, que foram até a casa do idoso. Um deles disse que conhecia o filho da vítima e que teria ido devolver um cartão a este filho. Mas nem estava achando aqui. Aí o vizinho falou, a parente dele, falou que estava morando aqui. E o senhor não encontrou o filho dele? Só estava nessa situação aí? Ninguém. Este outro homem acompanhava o servente, que foi devolver o cartão. Ele entrou primeiro na casa e encontrou o corpo. Eu puxei a cortina, eu olhei e falei assim, alá, Zé. Aí esse colega meu que está chegando aí, ele olhou e falou assim, misericórdia. Aí foi lá que nós ficamos sabendo. Foi isso aí. Tinha muito sangue? Bastante sangue. Vizinhos disseram à polícia no local ter ouvido gritos. Vizinhos que conheciam Wagner, o filho do senhor Balmir, disseram que ouviram gritos dele e que viram ele com uma faca na mão. A polícia saiu às buscas e encontrou este homem, um cadeirante de 44 anos. Ele estava escondendo a faca em uma das rodas da cadeira. Essa faca aí, ó, que foi usada para matar o próprio pai. A arma do crime estava escondida na cadeira de rodas. E eu repito, você vai ver agora como foi a prisão dele e entender o que ele disse em depoimento à polícia. Não sou eu que estou dizendo. Durante o interrogatório, o delegado disse que todas as vezes que o Wagner falava no nome do pai, falava no nome do senhor Balmir, ele demonstrava ódio. Enche a tela, Pedro Marcó. Essa é a arma que teria sido usada para matar Balmir Queiroz da Silva, de 71 anos. O objeto, ainda com as marcas do crime cruel, foi encontrado na cadeira de rodas de Wagner da Silva, de 44 anos. O homem é filho de Balmir e foi preso na região da rodoviária numa ação conjunto entre polícia militar e guarda municipal. Wagner é o suspeito da morte do próprio pai. Segundo o delegado, o homem negou a execução em depoimento, mas mostrou uma grande raiva cada vez que citava o pai. Então, chamou bastante a atenção, ele demonstrou um ódio, digamos assim, um ódio mortal do próprio pai, né? Que ele não conseguia sequer falar o nome do pai, ele falava monstro e outros nomes aí que, bem forte, né? Então, demonstra realmente que ele tem um ódio mortal do próprio pai. E, em razão dos ferimentos provocados na vítima, que a levaram à morte, você vê que a pessoa que aplicou os golpes de faca ali estava com muita raiva mesmo, muito ódio. Balmir morava com o filho nessa casa na Vila Romana, zona leste de Londrina. O idoso foi encontrado morto na cozinha com diversas facadas, numa cena que assustou até quem está acostumado com casos violentos. Infelizmente, não é algo que a gente gostaria de ver. A Vida Policial traz diversas informações para nós. Então, não é a primeira e, infelizmente, não vai ser a última, mas sim, é algo chocante. A polícia suspeita que mais pessoas estejam envolvidas no crime. Pelo fato de ele ser cadeirante, ele não teria como sair daquele local sem a ajuda de uma pessoa, né? Então, nós estamos atrás agora de mais elementos. Essa situação será passada para a Delegacia de Homicídios, que continuará as investigações. Mas, até o momento, nós temos, então, pelo menos um suspeito. Wagner foi autuado por homicídio qualificado. No interrogatório, não ficou claro o motivo de tanto ódio contra o próprio pai. Fato que, a partir de agora, será investigado pela Delegacia de Homicídios. Segundo o relato de familiares, a polícia civil, Wagner seria usuário de drogas. Ele já foi preso e, inclusive, deixou a cadeia há cerca de dois meses. O homem foi parar na cadeira de rodas após uma tentativa de furto que acabou dando errado. Segundo o relato, ele foi praticar um furto no cemitério e o muro teria caído em cima da perna dele. Segundo ele próprio me disse, foi um tiro que ele levou em razão disso. Ele confessou que foi furtar um objeto no cemitério e acabou levando um tiro. Depois disso, ainda, ele já esteve preso, segundo informações dele mesmo, né? Por um outro crime e chegou a pegar a prisão domiciliar. Depois se colocou tornozeleiro e agora ele está em liberdade. Está aí, gente. Para a polícia, esse crime está esclarecido. Restam apenas alguns detalhes, entender a participação de mais alguém nessa história e a gente vai ficar de olho, tá? Nunca é fácil para a gente ouvir falar de um filho que mata o próprio pai, né, gente? Meio dia e quatro.